Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e estudo no CACLIU. O nosso tema de hoje é a educação. A Bíblia ensina que a sabedoria começa com o temor ao Senhor. A educação baseia nos princípios divinos e conduz à compreensão e discernimento. Provérbios 9 e 10 afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então convido você hoje, na educação, buscar a verdade e sabedoria divina. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por tudo e todas as coisas, porque o Senhor é bom a todo tempo. Agradeço por mais um dia de vida e por todos aqui assistindo, Pai. Que o Senhor possa vir na educação do Brasil, na educação de cada escola adventista e de cada escola que não é. Que o Senhor possa vir transformar com o seu poder, com o poder do Espírito Santo, Pai, e trazer discernimento, sabedoria e avivar essas escolas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.